Um ano preparando uma surpresa para o dia do casamento. A ideia surgiu dessa paixão que a Glaucia tem por violino. Acho que ele tem alma, é um instrumento que fala, ele é singular, mas ele fala, fala lá dentro. Não sei se é essa questão de ser uma pessoa mais romântica ou se é uma questão da identidade mesmo com a música. Pensando nessa coisa do violino, eu resolvi quase um ano atrás fazer uma surpresa para ela, contratei um professor particular. Eu falei, é, eu quero ver se eu consigo, eu quero tocar para minha esposa no dia do casamento. Aí ele, é, a gente tem um ano aí para você aprender, eu acho que você consegue. E sempre que ela vem para cá, para me visitar e tudo, eu tenho que sair correndo, esconder as coisas, esconder o violino, esconder a partitura, esconder a apostila, para ela não perceber. Não, não imagino nenhuma surpresa no casamento, até porque a gente planejou muito, a gente conversa muito, acho que a nossa cabeça está muito ocupada para que ele pense em alguma coisa que fuja ao meu controle. E aí eu treinei, treinava, treinava, chegava do trabalho, só comia alguma coisa, ia para o violino. Eu acredito que eu estou pronto, nunca toquei para mais do que uma pessoa, então você tocar também ao vivo ali no dia do seu casamento vai ser um desafio muito grande, com certeza eu vou estar muito nervoso, dá um friozinho na barriga de pensar, mas eu quero confiar que na hora vai baixar uma inspiração e vai dar tudo certo. Agora já está tudo encaminhado, já está tudo certo, nós estamos dentro do horário, agora só falta a finalização. Então, vamos lá.